Nasce o som a tos de julho Brilha mais que no primeiro É sinal que neste dia Até o sol, até o sol é brasileiro Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Continuamos na alcomina Brasileiros, brasileiros, corações Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Cresce o filho de minha alma Para a pátria defender O Brasil já tem jurado Independência, independência ao morrer Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, brasileiros Brasileiros, corações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Salve ao rei das campinas De cabrito, de cabrito, de cabrito A pirajá Nossa fábria Hoje livre Dos tiranos, dos tiranos não será Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Brasileiros, brasileiros, carações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, Roya Besjo стр